Para aqueles que cresceram assistindo séries de tokusatsu, Changeman foi uma das grandes referências da época, com sua trama emocionante, personagens cativantes e efeitos visuais impressionantes. Changeman conquistou milhares de fãs pelo mundo todo. Além disso, sua influência na cultura pop se estendeu para além do Japão, sendo possível encontrar homenagens e referências a Changeman em diversas obras ao redor do mundo. A série deixou um legado duradouro, inspirando novas histórias e personagens que continuam a encantar o público até hoje. Eu sou Alex Michael e enquanto você deixa o like e se inscreve, nesse vídeo vou falar um pouco sobre a série Esquadrão Relâmpago Changeman. Changeman conta a história de um grupo de jovens que se transformam em guerreiros espaciais para combater as forças do mal. Os protagonistas da série são cinco jovens com habilidades únicas e personalidades distintas. Hiryu é o líder do grupo e sempre chama a responsabilidade para si. Change Dragon! Show Hayati é um atleta muito ágil e rápido. Change Gripal! Yuma é um piloto muito habilidoso. Change Pegasus! Sayaka, uma especialista em defesa pessoal. Change Mermaid! E por fim, Maitsubasa. Tem grande habilidade com explosivos e demolições. Change Fennec! Juntos eles formam a equipe dos Changeman e trabalham para proteger a Terra das ameaças do Império Gosma. Todo planeta deste universo deve ser comandado por Bazoo. E como vocês gostaram muito no vídeo do Jaspion, que tem um link aqui no card se não viu ainda, vou fazer o meu top 3 dos melhores episódios já. Vamos começar já com os melhores episódios. E você deixa aí nos comentários o seu top 3 melhores episódios de Changeman. Em terceiro lugar, para mim, é o Navio Fantasma, onde o Hayati investiga a suposta aparição de um navio fantasma, mas cai na armadilha de uma misteriosa mulher que controla os soldados Hitler. E o mais da hora que eu acho desse episódio aqui é que os quatro integrantes da equipe vão investigar também o que está acontecendo e se encontram com o Bubba, que também não sabe de nada. Traduzindo, está todo mundo perdido nesse episódio. É você que está comandando o soldado Ziga. Vocês não são companheiros? Eu gosto muito desse episódio por causa da parte fantasma, não sei o que, e eu adoro essas histórias envolvendo fantasma, tá ligado? Changeman, não deixarei que vocês saiam vivos de Nagasaki. Em segundo lugar, Adeus, Heróis do Universo. No último episódio, os Changeman decidem que vão resolver a parada na casa do inimigo e vão para o planeta do seu adversário. Lá começa uma batalha quase que interminável e com a Power Bazuca eles salvam a Terra e acaba a série. Power Bazuca! Eu gosto muito desse final, apesar de deixarem algumas pontinhas soltas ali. Enquanto houver o Esquadrão Relâmpago, o Universo estará protegido. Adeus! E pra mim, o melhor episódio da série, com certeza, é a morte de Bubba. O episódio em si por completo é uma obra de arte, mas a luta entre Change Dragon e Bubba... Ali não tem como não ficar doido. Muito bem coreografado aquele negócio. Agora que eu fiz a parte difícil, eu jogo a bucha pra você que tá assistindo aí. Deixa aí nos comentários qual o seu top 3. Enquanto tá digitando aí, aproveita e me diz também se tá gostando desse novo estilo de vídeo. Dois especiais de vídeo permanecem inéditos no Brasil até o momento. Somando com os 55 episódios, Changeman foi a segunda série a ter mais histórias exibidas na TV japonesa na franquia Super Sentai. Perdendo apenas para os 84 episódios de Goal Ranger de 1975. Changeman foi a primeira série desde Battle Fever Day de 1979 a não ter um integrante amarelo na equipe. Changeman foi a segunda integrante de cor branca a figurar no Super Sentai, fato que não ocorria desde Denje Kitai de 1977, com o personagem Big One. Iroko Nishimoto nasceu em Enhimi Shikoku no dia 25 de junho de 1963. Hoje é uma ex-atriz, mas pra nós fãs ela sempre será a Sayaka Nagisa, a Changeman Armaid. Em Changeman, além da Changeman Armaid, ela também fez a voz do monstro Mirá no episódio 22 e a mãe de Ícaros no episódio 41. Com o fim de Changeman, Iroko continuou a atuar como atriz e depois tornou-se repórter do canal NHK, onde adotou o nome de Keiko Nishio. Entretanto, ela saiu dos holofotes em 1989. Uma carreira bem curtinha. Eu sou a verdadeira, sou eu! Mãe! Haruki Hamada nasceu em 15 de agosto de 1961, na cidade de Koshi, em Shikoku. Ele é o intérprete do destemido Change Dragon. Sua segunda e última participação em uma série de tokusatsu foi em novembro de 1991, quando atuou no episódio 38 de Chojin Sentai Jetman como cientista Yanagi. Hamada deixou de ser ator em meados dos anos 1990, e passou a trabalhar como narrador em programas esportivos e documentários da TV japonesa nos anos 2000. Durante o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, Haruki Hamada, o Change Dragon, era o apresentador de um noticiário e relatou o ataque ao vivo lá pra TV dos Japões. Ei! O que é aquilo? Está vindo pra cá! Olhem! Kazuoki Takahashi, às vezes creditado também como Hiroshi Kawai, nasceu em 14 de maio de 1960, em Aomori Tohoku. Ele é o Change Griffon. Após a série, em 1986, ele participou do episódio 21 de Flashman, onde interpretou Miran, o suposto irmão de Sara. Também interpretou Satoru, em Metalder, e Aman Negro, em Jiraiya. Nos anos 90, atuou em alguns filmes eróticos. Mais recentemente, trabalhou em 2012, no episódio 49 de Gokaiger, onde reapareceu rapidamente como Hayat de Changeman. Enquanto a beleza do cometa Halley nos atrai, um terrível planeta se aproxima de nós. Tiro Izumi, o Change Pegasus, nasceu em Chiba. Cantou, em 6 de maio de 1961. Ele iniciou a carreira em 1984, no episódio 3 de Machine Man. Além do personagem Change Pegasus, seu segundo papel mais lembrado foi como Burai, o sexto herói Dragon Ranger em Zil Ranger, série que deu origem ao clássico Magdemorphing Power Rangers. O ator deixou o meio artístico no ano 2000. Mai Oishi nasceu em Tóquio, no dia 27 de maio de 1963. Ela apareceu pela primeira vez na TV japonesa como uma das garotas que protegem o Cristal Iga em Charivan, em 1983. No ano seguinte, apareceu em Chider como a Garota 2, mas seu papel de destaque no gênero tokusatsu, é claro, foi como a motoqueira Mike Tsubasa, a Change Fenix. Após anos afastada do meio, ela apareceu brevemente no episódio final de Loop Ranger vs Pata Ranger, em 10 de fevereiro de 2019. Em 2023, foi confirmada a primeira vinda da atriz ao Brasil como atração do evento Anime Friends. Eu quero muito um dia poder ir no Anime Friends. Alguém que tiver a possibilidade, me convida aí pra eu ir. Olá! Eu sou o Change Man, Oishima. Este dia é o 20 de março de Anime Friends. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer. O ator e dublê de Bubba, Yoshinori Okamoto, atua como dublê desde o início dos Super Sentais. Como ator, também interpretou o Cavaleiro Negro em Dynama, Bill Hunter, Silver em Bioman, Gaudan em Flashman, Oyobu em Maskman, Doutor Ashura em Liveman, Sargen em Yuri Kanger, Giladon em Aba Ranger, Agente Abreira em Deca Ranger, e mais recentemente, o Sacerdote Gaja em Bolkanger. Tem para onde ir. Eu não tenho mais ninguém. O elenco fixo de dublês da série voltaria a se unir interinamente por mais dois anos consecutivos. Flashman em 1986 e Maskman em 1987. O elenco, Kazuni Bori, o vermelho. Kouji Matoba, o verde e o preto. Tsutomu Kitagawa, o azul. Masato Akata, o branco e o amarelo. Yushi Hashikuta, a rosa. E Hideaki Kusaka, o robô. Kana Fujeda, nasceu no dia 20 de julho de 1963, em Ishikawa. Ela é a vilã Shima Enchantment. Em 1994, ela participou dos dois primeiros episódios de Blue Swat, como Ayaka Kanzaki, uma presidente de uma empresa que foi dominada por um alienígena. Lembrança? Sim. Da minha infância, que eu esqueci há tanto tempo. Além de serem séries da franquia Super Sentai, Changeman, Google Five, Flashman e Maskman tinham em comum o dublê Kazoo Nibori, vestindo o uniforme vermelho de líder do grupo. Ele ficou famoso por sua habilidade com espada, sendo mestre em Kendo e protagonizando momentos importantes em várias séries. Apelidado de Red Guy, Kazoo vestia sempre a roupa do integrante vermelho, tendo encerrado essa atividade em 1992, com Jackman. Na trilha sonora, as canções foram interpretadas por Ironobu Kageyama, um dos nomes mais conhecidos entre os fãs de músicas de anime. Ele já gravou centenas de temas sozinho ou com seu grupo, Gen Project, tendo interpretado também músicas para Dragon Ball Z, Maskman e Cavaleiros do Zodíaco. O astro já veio ao Brasil diversas vezes e o tema de Changeman sempre tem destaque em seus shows. A série foi lançada primeiramente em VHS no Brasil a partir do primeiro semestre de 1987, em um ousado lançamento da Everest Video. Após o sucesso comercial das fitas, a série estreou juntamente com Jaspion na Rede Manchete. O Clube da Criança, apresentado por Angélica, foi o lar das séries a partir de 22 de fevereiro de 1988. Changeman ficou na Manchete até 1992. A série tinha um nome original Dengeki Sentai Changeman e aqui no Brasil recebeu o nome de Esquadrão Relâmpago! Lançado em 1985 no Japão e em 1988, quando chegou aqui no Brasil, uma semana depois da estreia na TV, ocorreu um show de lançamento no IMB. Foi a primeira apresentação do famigerado Circo Show, que percorreu diversas cidades do Brasil. Em comemoração ao Dia da Criança, a Rede Manchete preparou um presente muito especial. Jaspion e Changeman no circo! No Brasil, uma lenda urbana tomou conta da web brasileira desde o começo dos anos 2000, intitulada Torre de Babel. Ela fala sobre três supostos episódios cuja exibição foi proibida pela própria Toei por serem bizarros, violentos e perturbadores. E se você quer saber sobre essa teoria mais a fundo, a meta é 500 likes. Batendo essa meta, eu faço um vídeo bem detalhadinho sobre lenda urbana. Changeman foi uma série de tokusatsu japonesa que estreou na TV em 2 de fevereiro de 1985 e contou a história de um grupo de jovens guerreiros espaciais que lutaram para proteger a Terra das forças do mal. A série deixou um legado duradouro na cultura pop japonesa e mundial, influenciando a criação de novas séries em todo o mundo e impactando a formação de toda uma geração de fãs. É impossível falar de tokusatsu sem mencionar a importância de Changeman e sua contribuição para a história desse gênero. Se você é fã de tokusatsu, confira o meu vídeo sobre Jasmine. Eu espero você no próximo vídeo.